Escorre pelas mãos, mesmo sem se sentir Não há tempo que volte, amor Vamos viver tudo que há pra viver Vamos nos permitir É no chão! Eu vejo a vida melhor no futuro Eu vejo isso por cima de um muro De hipocrisia que se encheu de ar Eu vejo a vida mais clara e farta Repleta de toda satisfação Que se tem direito do firmamento ao chão Vem, vem! Eu quero ver o amor numa boa Que isso vai a pra qualquer pessoa Que realiza a força que tem uma paixão Eu vejo um novo começo de era De gente fina, elegante, sincera Com habilidade pra dizer mais sim do que não Não, não, hoje o tempo voa O amor escorre pelas mãos Mesmo sem se sentir Que não há tempo que não há pra viver Há pra viver Vamos nos permitir Quero ouvir, quero ouvir, vem! Só você! Eu quero ver o amor numa boa Eu quero ver o amor numa boa Hoje o tempo voa O amor escorre pelas mãos Mesmo sem se sentir Mesmo sem se sentir E o que é que não há, diz? Não há tempo que volte, amor Vamos viver tudo que há pra viver Vamos nos permitir Vamos nos permitir E o que é que não há tempo que volte, amor Vamos viver tudo que há pra viver Vamos nos permitir Vem, vem, vem! Vem, 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 vem! Vamos, vem, 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 vem A CIDADE NO BRASIL